Esse vídeo foi feito em parceria com a Everest Rock compre sua casa com segurança e com assessoria de um excelente Mortgage Advisor brasileiro. Fala meus amigos mais um vídeo começando com vocês e vamos dar sequência a nossa casa olha aqui está com toda a bagunça eu já aluguei a van nós pegamos uma van imensa eu tava com medo de nunca ver as coisas acho que a gente vai fazer uma viagem só ainda vai sobrar espaço dá uma olhada eu comecei a colocar as coisas aqui tô livrando esse espaço aqui para o sofá a gente vai levar muita coisa da grande de casa mas olha o tamanho da vã gente olha é enorme 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 é esses aqui são os últimos registros dessa casa que nos marcou muito aqui em suíno e faz parte aí de dois anos da nossa vida aqui no canal também e bora encher essa van e é isso aí não tem muito o que falar por enquanto é mudar a gente pega a chave da casa daqui uma hora mais ou menos e tentar encher isso daqui o quanto antes estou esperando meu tio vonei que é lá de bristol vocês conhecem ele já apareceu aqui no canal algumas vezes ele vai vir nos ajudar porque eu vou precisar de ajuda para pegar esse sofazão aqui ó então esse sofá é bastante coisa a gente doou a gente vendeu algumas que a gente não ia levar para lá então daqui a gente vai levar a cama e sofá só e é isso aí o tio tem que registrar né faz parte da história né da mudança é bom que é um jeito do eduardo te acompanhar lá do Brasil né de vez em quando ó eu tinha filmado tava vazia aqui ó já tá quase cheia é isso aí ó como tá a casa já ó aqui já não tem quase mais nada aqui saiu o sofá aqui tá minha mulher a sua onça a minha a minha ursinha linda é falso né tá vendo que agora tá chamando de ursinha né pega uma coisa te garanto ar-condicionado tá top da vã é a nossa nossa vai filmando aí não dá meu é o tamanho da vã é giro pedra embreagem deixa eu pôr o cinto né porque mas cara essas vans de hoje em dia isso aqui é muito Nutella né tio isso aqui não dá trabalho é ótimo é igual um carro né só o cinto né é uma visão mais por cima assim ó a visão melhor opa foi mal tio e ela é esse país é muito quente perdoa a gente a gente torce o ano inteiro para poder usar essa frase é muito quente Eu sinto, tio. Eu sinto, tio, porque olha... Olha o freio de mão aqui. Vai devagarzinho, homem. Vamos de boa, né? Vai passar no McDonald's agora. Comida de... Comida de chefe. Você ia fazer um torte de pé, né? Não é? Uma coisa assim, elaborada, pra inaugurar a casa, né? Um churrasco, se você... Depois que você deve carregar tudo lá, se você quiser, você pode usar um churrasco ou qualquer coisa. Então, eles atrasaram lá pra gente pegar a chave da casa. Então, eu achei... De início, eu achei que a gente ia pegar a chave... No... Na casa já. Não, a gente tem que ir lá na agência, na imobiliária que vendeu a casa pra gente buscar. E aí, era pra ser meio-dia, agora vai ser duas da tarde. Então, a gente vai comer um McDonald's. Porque a minha mulher, minha nhoinha, tá com fome. Morrendo de fome. A minha nhoinha tá com fome. Morrendo de fome. Vou guardar um pouco. Vou comprar um McLanche feliz pro tio. Oba! E é isso aí, ó. Tem brinquedo? Quantos graus tá, tio, na nossa mudança pra ajudar a nós? 30 graus. 30 graus. 30 graus, né, amor? Acho que não tá, acho que estão uns 28. Vamos ver. Vê aí, quanto tá? 28. 28, ai! Garoto, previsão do tempo. Cadê? Você filmou? Cadê? Ah, meu Deus! Filma lá, amor. Aqui é a agência. Segurei, mas chave da nossa casa. Nossa! Tem mais um. E esse aqui é maior que o nosso, né? Não, mas tá mais, vida. O nosso é mais estreito. Lembra que mudou? Não. Mas tá bom. Então aqui? Oficialmente. Oficialmente. Vai lá, amor. Você abre. Abre aí. Você gostou da frente, tio? Bonitinho, né? Bonitinho, vamos começar a carregar. Depois eu mostro pra vocês. Eu vou abrir agora, eu vou curtir um pouco com o tio e com a Luana e já mostro pra vocês. Tchau. Cozinha. Nossa, que salão, mano. Olha que sala enorme. É grande, né? Uau. Olha que onde tá o sofá deles. É um tamanho bom a sala. Eu pensei de fazer assim o lavabo ali, tio, ó. Embaixo da escada. Fazer um lavabinho. Fazer um lavabinho, entendeu? Aí aqui, isso aqui é a extensão da casa, isso aqui não tinha. Foi ele que fez, né? Ah, não foi ele. Foi o outro, o antigo, o outro morador. Outro morador. Então aqui a persiana, ó. Ele deixou essa persiana, eu só tenho que trocar, porque essa persiana aqui é a única que não faz parte da cor da casa. É antiga. E ele tem essa persiana aqui, ó, que é da mesma cor da casa. Já deixou. Já deixou pra mim. Vou abrir pra gente lá. Como que abre isso aqui, tio? Assim? Como que foi? Mais uma yugidinha. Aham. Só de saber que não vai sofrer pra estar com o... Com o sofá? Com o sofá. Vai ser tranquilo. Ó tio, o que que tem, ó. Que a gente mais gostou e deixaram pra gente a mangueira, vida. Aqui, ó. Deixaram a mangueira pra gente. É grama natural ou não? Não, sintética. Não vai dar trabalho nenhum. Que massa. Ih, aí deixaram a shed pra gente. Novinha a shed. Nossa. Ó aqui, vem ver o tamanho da shed, vida. Ah, esse aqui é bom demais, né? É, eu me enganei. Não vai caber a bicicleta, mas é grande. Bicicleta? Cabe, né? Cabe, mas a gente vai pra outras coisas aqui, né? Acabe meio que em pézinho, assim. Mas aqui daria pra ter duas sheds, sabia? Nesse jardim aqui. Dá pra ter outra shed. Agora isso aí é a parte principal, tio. Nossa. Cara, é assim, eu que gosto de natureza e sossego. Olha isso aí, ó. Você sai, só tem essa casa pra cá. Pra lá já é uma estradinha já, ó. E se andar reto aqui, você já vai sair num parque. Pra lá, ó. E é isso aí, ó. Olha, pra cá? É, pra lá já sai... Não, aqui você já tá no mato, ó. Nossa. É um sossego. Que legal. Ali, ó, lembra que a gente parou errado, ó? Eu vou parar a van ali e entra com o sofá pra ali, ó. Eu deixei a GoPro lá na casa nova e... Dá um nó, né, de deixar a casa aqui. Dá. Nossa, a gente... O dia foi uma loucura. Acho que agora começa a bater um pouco a emoção. A maior emoção tá aqui dentro, ó. Tadinho. Ele tava todo cheio de amigo. Todo cheio de amiguinhos, né, meu filho, na rua. E olha, a casa ficou impecável aqui, sabe? Tá tudo certinho, bonitinho, apagar a luz. E muitos momentos aqui. A gente vai lembrar pra sempre esse lugar. Esse aqui, com certeza, foi um lugar assim que... Acho que a gente mais cresceu que eu mais cresci, com certeza. Em toda a minha vida. Então, sou muito grato por tudo que nós passamos aqui. E é isso aí, agora a gente merece. Vamos pra nossa casa. Vamos pro novo capítulo. É isso aí. Bora. Como que você sabe o que é aqui que liga? Como que você sabe o que é aqui que liga? Hein? Ela tá vendo ela lá. Como que você sabe o que é aqui que liga? Hein, menina? Fala oi. Eu vi um botão, eu apertei. Bom, gente. Mudança feita. Tudo organizado, ó. Tudo organizado, né, Helena? Se você não perder a chave de casa, né? Hã? Vamos brindar então. Nós estamos com nossos amigos especiais aqui. Vamos brindar, vamos brindar. Nossos anjos. Isso aí. Welcome. Ó, eu termino de mostrar a casa amanhã pra vocês. Eu preciso relaxar. O dia teve, nossa, 12 horas alucinantes, né? Foi muito bom, mas é isso aí. Então vou tomar uma cervejinha e amanhã a gente volta. Bom dia! Estamos, ó. Eu dormi, não mudou nada, cara. Achei que fosse dormir e acordar tudo bonito já, tudo no lugar. Ó, o importante, o Guine já tá tranquilo. E assim, a gente acabou de receber o Gabriel, que é o nosso Mortgage Advisor. Ele veio aqui em casa. E ele veio ver a casa, tudo, ver se tá tudo certo. E ele trouxe uma caixinha pra gente. Vamos abrir, ver o que que tem aí. Né, amor? Vamos abrir juntos. Então vamos abrir juntos. O que que tem aí, Sagar? Boas-vindas. Hum, uma cartinha, um pra seco. Que delícia! As trufas, um pra seco. Cartãozinho. Caneta. Ai, gente, que capricho, que graça. Muito obrigado, Gabriel. Que lindo. Muito obrigado, viu? Obrigada. Olha lá. Oi, gente. Voltamos. Acho que esse vídeo vai durar uns 5 dias. Até a gente conseguir deixar a casa andável. É, mas assim, como eu combinei com a Luana, a gente não ia trazer muita coisa da outra casa. Porque agora a gente só vai comprar coisa boa pra casa. E essa aqui foi a primeira coisa boa que eu comprei pra casa. Olha. Olha. Ele me aparece com ventilador aqui, ó. Olha. Olha as hélices do negócio. Ó. Ó. Flexível, hein? Então. Mas aí isso aqui é o seguinte, né? Faz 5 dias de verão na Inglaterra por ano, eu acho. E a gente deu a sorte de mudar nos 5 dias de verão de 30 graus, né? Já começa por aí. Melhor que chuva. Não vou reclamar. Só que assim, o Guinness não pode sair pra rua. Porque a gente tem medo de ele não voltar. Vão dar um chá uns 5, 6 dias e ele se acostumar com o lugar. E aí a gente tem que o quê? Ficar com as janelas e as portas fechadas. E aí eu fui comprar um ventilador. Aí eu achei a esquina pra uma ação. De 25 pro 15. Entendeu? Coisa boa. Boa, né, amor? Muito boa. Olha aqui, ó. Ó, 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 ó o acabamento. Ó, ó, ó. Opa. O importante é que vai fazer vento. Ó, tá aí ó. Maximum Power. Gente, hoje é o dia mais quente do ano na Inglaterra. E... Olha os meus vinhos tomando fogo aqui. Bom, olha o calor que tá. Então eu mostrei pra vocês, com o meu tio ontem, a parte de baixo. Aqui então a nossa sala de jantar. Então tá tudo bagunçado. A gente vai fazer vários... É... Vai ter três vídeos dessa casa aqui pra mostrar. Um é... A casa do jeito que tá aqui. Que a gente chegou pra vocês conhecerem a casa. Depois a casa ajeitada com o que a gente tem. E depois a gente vai... Vai comprando as coisas novas pra casa e tal. Então... Eu vou dar a pegada final aqui com a Luana agora. Tem que subir um monte de coisa. Graças a Deus. E... Eu não mostrei a parte de cima ainda pra vocês. Que... É bem legal. Então... Ó... Aqui a escada pra cima. Ó... Tem um pé direito bem alto aqui. Logo no começo da escada. E... Carpe zero bala gente. Nossa. A gente tava na outra casa do Carpe bem antigo. Bom... Aqui tá... A frente da nossa casa. Os nossos vizinhos. Ali é nosso estacionamento. Isso... Nossa. Isso já é... Coisa assim... De outro planeta. Porque meu... O que a gente sofria com estacionamento... Não tava escrito. Esse aqui. É o segundo quarto. Então... Tá tudo bonitinho. Ficou um monte de coisa aqui de quadro. Coisa do tipo. Talvez eu vou ter que pintar depois. Aqui a parte lá de baixo. Ainda tem bastante coisa lá. E essa parte aqui foi estendida nessa casa. Então todo esse cômodo aqui. Antes era... Jardim. Então o jardim já tem um tamanho bem maior do que o da nossa antiga. E era maior ainda antes. Porque... Isso aqui... Basicamente... Não tinha. Não existe essa... Sala de jantar. E aí... Aqui em cima é todo esse forro que eles fazem. Isso que dura 15, 20 anos esse forro. E... Foi onde foi estendido. Aqui é o nosso quarto. Então eu já negociei pra ficar as persianas, as coisas na casa, como ficou a geladeira e tudo mais. E aqui... É o armário. É um armário bem bonito. Bem legal. Ó... A Luana tem porta joia e caramba. Que é... Tá mais pra porta bijuteria. Né amor? Oi? Amor, a joia que você vai me dar. A joia que eu vou te dar, sim. É. É, exatamente. Isso aí. Eu posso comprar a bijuteria e chamar de joia. Não posso? Claro que não. Lógico que pode. O que importa... O que importa é... Como fala? É o significado. Entendeu? Claro que não. Aliança, o que importa é o significado dela ser redondinha ali. Aliança, o que importa é o significado dela ser redondinha ali. Um círculo. Ah. Entendeu? Não importa do que que é o material. Não vem. Entendeu? Então tá. Então basicamente aqui ó gente. O quarto tem um tamanho bem legal. Só pra vocês terem uma ideia. Esse quadrado que tá marcado aqui no carpeiro é a cama de casal. Que é o tamanho da nossa. Então dá pra ver que meu tipo... Dá pra por mais um armário desse. A ideia é comprar mais um armário desse. Talvez por nessa parede aqui. E aqui... É... Ele tinha tipo um mini escritório. E a gente vai usar pra outra coisa. Então... Provavelmente... Vamos ver como que vai ser. E... É isso aí. Cuidado do jeans aqui pra ele não sair porque as portas estão... As janelas estão abertas. Deixa eu abrir essa janela aqui de novo. Tá muito quente gente. Muito, muito quente. E aqui o banheiro. O banheiro tá lindinho. Então tá tudo bagunçado ainda né. Ontem tava bem mais bonitinho porque... Tava vazio. E aqui tá o banheiro. Bem lindo. Adorei essa luminária. Muito legal. Tudo funcionando bonitinho. Eles reformaram esse banheiro... Dois anos atrás. Esses últimos donos que estavam aqui nessa casa... Eles ficaram só dois anos. Eles acabaram de ter o segundo filho. E esse foi o motivo deles mudarem. Então é isso aí. Caso amostrado. Vou organizar. Eu vou terminar esse vídeo aqui com vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. A sofá a gente colocou no lugar né vida. Deu um trabalhão. Do caramba. E isso agora. Tem que instalar a TV. Imagina. Ok. É mais uns dois, três dias aí. Pra pelo menos... Organizar um pouco. Ficamos até o próximo. Valeu e fui!